Oi meus amores, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Verita Gourmet, com mais uma receita deliciosa, saudável para vocês. Hoje eu trouxe uma opção de café da manhã, lanchinho da tarde, esses deliciosos waffles. A receita leva farinha de aveia, ovos, maisena, eu tenho tâmaras, eu deixei elas aqui na água, porque a tâmaras que eu tenho é com caroço, então eu deixei na água para ela ficar um pouquinho mais molinha. E o orgute grego sem açúcar, e aqui eu tenho canela, pó royal e um pouquinho de sal. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo para vocês. Vamos começar com a receita. Bom meus amores, o que a gente vai fazer, vamos misturar todos os ingredientes. Eu vou colocar os dois ovos, vou colocar o iorgute grego. Pode ser qualquer iorgute que vocês tiverem sem açúcar, mas o grego ele é gostoso e é melhor porque ele tem o dobro de proteína. E fica muito mais gostoso o nosso whey fruit. Vou colocar as tâmaras, eu vou cortá-la, ó, para tirar o caroço. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, os pedacinhos de tâmaras. Ui! Vamos colocar aqui. O que passa é que a tâmaras, ela é muito... Ela é muito grossa, pelo menos a tâmaras que vende aqui no Chile, ela é assim, gente, olha. A gente vai adoçar com a tâmara, que é mais saudável, mas se vocês não tiverem tâmara, vocês podem colocar açúcar demerara, o estévia, ok? Vou colocar aveia, que ela vai se transformar em farinha de aveia. Aqui também vamos colocar a canela, o pó royal e o sal. E vou colocar a maisena. A maisena para deixar os nossos whey fruit mais fofinhos. Eu vou bater isso aqui e já volto para mostrar para vocês. Aqui eu já tenho batido a nossa massinha do whey fruit. Olha como fica assim, bem cremosa. Aqui a gente já tem prontinha a nossa massa. Eu coloquei a máquina para esquentar, tá? Eu tenho essa whey fleira. Mas se vocês não tiverem, meus amores, pode ser feito numa frigideira. Eu vou fazer também numa frigideira. Porque o whey flow é panqueca. Ela é feita na whey fleira para dar um formato mais bonito, vai muito mais rápido. Mas se você não tiver, pode ser feito lá na frigideira. Eu vou fazer uma aqui e vou fazer a outra na frigideira para mostrar para vocês. Bom, meus amores, a minha whey fleira já está quente. Ela é toda de cerâmica por dentro, onde faz que as panquecas sejam muito mais saudáveis. Eu vou untar com um pouquinho de azeite, só uma gotinha. Ups! Está acabando o azeite. Olha, só um pouquinho de azeite. Coloca aqui na parte de cima também. E agora, vamos colocar a massinha. Ela já está quente. Ah, um detalhe, meus amores, que eu esqueci de falar para vocês. Eu tenho que ligar aqui no máximo. Bom, meus amores, eu já tenho a whey fleira quentinha. Eu já coloquei... Ui! Coloquei ela para esquentar. Liguei ela cinco... Três minutinhos antes. Tá bom? Aí, eu vou colocar um taco com azeite. A parte... Vou mostrar aqui para vocês. A parte de cima, a minha whey fleira, ela é de cerâmica. Então, ela é mais fácil, ela não gruda. E vou untar aqui também a frigideira. Porque eu vou fazer um aqui na frigideira... E outro aqui na whey fleira. Vamos colocar a massa. Eu já tenho a massa aqui. Deixa eu ver. Se a massa ficar um pouquinho espessa, vocês podem colocar um pouquinho de água, viu? Coloco um pouquinho de água. A minha ficou um pouquinho espessa. Eu coloquei um pouquinho de água. E agora, eu vou colocar aqui na whey fleira. Vocês ligam a whey fleira de vocês. Cada uma, ela é de um modelo, né? De uma forma. Vou colocar aqui mais um pouquinho. Ela vai se espalhando sozinha. E aí, eu fecho. Vou deixar uns cinco a sete minutos de um lado e do outro. Aqui, agora, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, eu vou fazer no sal. Aqui, vou colocar bem pertinho. Eu tô esquentando aqui a nossa frigideira. E vou fazer uma na frigideira. Também, porque fica igual de deliciosa. Vou colocar um pouquinho da massa. Olha, meus amores. Tem que deixar uns dois, três minutos. Até ela começar a dourar e depois vira do outro lado. Meus amores, olha. Agora, eu vou dar a volta do outro lado da whey fleira. Quando ligar a luzinha, porque já está bom. Deixa eu mostrar pra vocês a da frigideira. Olha. Já ficou pronta. E eu estou fazendo uma marmelada aqui com mirtilos, pra gente comer junto com os nossos whey flees. Mas, vocês podem comer com o que quiser. É, mel, é, manteiga de amendoim, pedacinho de banana, ok? Assim que daqui a pouquinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Meus amores, vamos tirar... Ui, olha que lindo que ficou. Deixa eu desligar aqui a máquina. Olha que bonita que ficou a nossa... O nosso whey flea. Tirar com cuidado, porque tá quente. Ui. Vou colocar num pratinho. Deixa eu tirar a máquina daqui. Olha, meus amores. Que lindo que ficou. Quero mostrar pra vocês as duas versões. Essa aqui feita na whey fleira. E essa na frigideira. Agora, vamos decorar. Olha, meus amores. Eu trouxe pra vocês. Acabei de tirar da whey fleira. E aqui, da frigideira. Agora, vamos decorar. Vocês colocam com o que vocês quiserem. Eu fiz aqui um pouquinho de marmelada de amora. Que delícia. Uma opção de café da manhã, lanche da tarde, pra hora que vocês quiserem. E a outra, vamos decorar com bananinha. E vamos colocar mel. Olha, eu vou colocar aqui. Banana. Com mel, omelado, o que vocês tiverem. Ou seja... Vocês comem com o que vocês quiserem, meus amores. Olha, que delícia. Olha que delícia. Coloca pra experimentar. E vamos colocar também canela. Porque mel e banana tem que ter canela. Assim que façam, meus amores. Esta delícia de opção pro café de vocês. Super, mega, saudável. Olha. Wafelis de na frigideira e na máquina. Bom, meus amores, vou experimentar com vocês. Esta delícia. Deixa eu cortar aqui. Olha, está quentinha. Hum, que gostoso. Olha a massa. Que delícia. Hum. Simplesmente maravilhosa. Hum. Muito gostoso, meus amores. Hum. Vou experimentar um da outra, apesar que é a mesma receita. Mas com recheio diferente. Banana, canela e mel. Hum. Muito bom mesmo. Meus amores, façam. Que vocês vão adorar. Espero que vocês tenham gostado. Dessa receita. Dessa receita desse Wafelis. Não se esqueça de avaliar o vídeo. De se inscreverem no canal. Pra vocês receberem vídeos novos todos os dias de Verita Gourmet. Fiquem com Deus. Um beijo grande. E até o próximo vídeo. Bye. Tchau. 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 O que é isso?